Hoje o Conexão vai conversar com o professor, escritor ambientalista, professor Renato Muniz Barreto de Carvalho. Professor Renato, o senhor é de Uberaba mesmo? Sim, Márcio. Eu nasci em Uberaba e aqui morei até mais ou menos 16, 17 anos, até o início da década de 1970. Em seguida eu fui para São Paulo e lá morei mais 10 anos, fiz faculdade, estudei, terminei o colegial, fiz faculdade, me casei e assim que nasceu o primeiro filho, retornei ao Uberaba. O senhor acha que Uberaba seria melhor para criar os filhos, por isso que foi essa volta? Márcio, na época, década de 70, quando eu me mudei para São Paulo, em plena ditadura militar, a cidade de São Paulo, apesar de ser já uma grande metrópole, apesar de ser uma cidade muito grande, ela foi, com o passar do tempo nessa década, à medida que se aproximou o fim da década de 1970, o iniciozinho da década de 1980, as condições urbanas da cidade de São Paulo foram se deteriorando muito rapidamente, muito rapidamente. A violência foi atingindo um grau, um estado que nos impressionava muito naquele momento. O estado policial era muito forte naquela hora. A repressão policial, inclusive por conta da ditadura militar, era muito intensa nas ruas. E isso, de certa forma, eu acho que as coisas estão conectadas, isso acabou propiciando também uma violência urbana que até então nós desconhecíamos, pelo menos no grau, pelo menos na amplitude com que ela veio acontecendo no final da década de 1970. falta de políticas públicas. Nós, então, talvez até nem percebêssemos isso naquele momento, mas diversos movimentos sociais, inclusive eu tive a oportunidade de participar de vários desses movimentos, movimentos importantes, inclusive, que juntavam tudo, democratização, custo de vida, mas nós percebíamos esse movimento, mas não tínhamos muito espaço para falar, exatamente por conta da censura, da repressão, mas enfim. O que se percebe era realmente uma degradação do ambiente urbano, não só pelo aspecto da violência, mas também poluição, poluição do ar. Eu penso que nunca, como na década de 1980, as condições ambientais de São Paulo estiveram tão ruins. O Rio Tamanduateí, em um breve instante eu dava aulas numa escola que ficava às margens do Rio Tamanduateí. Era insuportável o cheiro, era insuportável o ambiente físico, o ambiente natural mesmo, não só o ambiente social. O ambiente social eu nunca tive grandes problemas. Como professor, felizmente eu tive a sorte de ser muito bem recebido em todas as escolas onde eu pude dar aula. Mas o ambiente natural, quer dizer, o cheiro que exalava do Rio Tamanduateí, ali perto da avenida do estado, onde ficava uma das escolas em que eu dei aula, era insuportável. A qualidade do ar no centro, então foi quando começaram a medir a qualidade do ar no centro, na Sé, ali na Viadul do Glicério, Cerqueira César. A qualidade do ar foi piorando dia a dia. Os móveis do meu apartamento, onde eu morava, ficavam pretos, de fuligem. Não havia nenhuma espécie de controle das emissões de ar dos ônibus. Isso é um passado muito recente, não é professor? Muito recente, isso tem 40 anos, eu acho. Mas foi justamente o momento de início, nos anos 70, 1970, de uma luta por um ambiente saudável. Contaminação de alimentos, contaminação da água. Ora, tudo isso fez com que a minha esposa e eu tomássemos a decisão, à medida que nasceu, o primeiro filho, depois viriam outros, de nos mudarmos em busca de uma qualidade de vida melhor. E o interior, o Uberaba, no caso, mostrou-se naquele momento como uma possibilidade. Além disso, eu acabava de receber um convite para vir lecionar na então Faculdades Integradas de Uberaba, na FIUB. E viemos. Com certeza, naquele momento também, a cidade de Uberaba tinha uma qualidade de vida melhor em relação à metrópole, em relação aos grandes problemas enfrentados por São Paulo. É claro, por uma questão, inclusive, de escala. Nós devíamos ter aqui 200 e poucos mil habitantes e lá já estávamos quase aí no beirão dos 8 milhões de habitantes só na cidade de São Paulo, sem considerar a grande São Paulo. Agora, essa veia de professora, a veia de onde, professor? É familiar? Como é que é isso? Olha, Márcio, é claro que existe uma questão familiar. Sem dúvida, há uma influência familiar, não tenha dúvidas disso. Minha bisavó, materna, de origem suíça, ela foi uma grande professora no estado de São Paulo. Ela deve ter começado a lecionar no estado de São Paulo por volta de 1920, 1918, 1917, em torno disso aí. E durante 30 e tantos anos, ela foi professora em diversas cidades do interior de São Paulo. Conchas, Barretos, Santo Isabel, ela lecionou em várias cidades. Mas depois ela foi lecionar, terminou a vida dela como professora, lecionando em escolas públicas do estado de São Paulo. Então, sem dúvida, a presença dela, que foi muito forte na minha família, foi uma presença importante e sempre com aquela visão de professora. Depois, minha mãe, também formada em filosofia, minha mãe começou o curso de filosofia na USP, em São Paulo, inclusive era lá na rua Maria Antônia. E depois ela voltou ao Beraba, aqui ela terminou o curso de filosofia na faculdade integrada São Tomás de Aquino, na Fista. E em seguida foi chamada pelas irmãs e pela equipe de professores da Fista para ser professora também. Então, quer dizer, está na família, de fato, está na família. Mas, Márcio, além da questão familiar, existiu também um fator que pesou muito, que é o fator do momento, da época, do contexto que a gente vive. Assim que eu me mudei para São Paulo, no início da década de 1970, eu fui chamado, fui convidado por amigos para dar aulas na periferia de São Paulo. E essa experiência foi uma experiência marcante. Eu dava aulas, onde é hoje, a Zona Leste, num bairro chamado Guayanazes. Só para você ter uma ideia, eu saía do Parque Dom Pedro, no centro de São Paulo, até a Zona Leste. Eu levava duas horas. Como eu pegava o ônibus no ponto inicial, que era no Parque Dom Pedro, hoje, no centro de São Paulo, eu ia sentado, eu tinha o privilégio de ir sentado, porque à medida que o ônibus passava em direção à Zona Leste, pela Celso Garcia, pela Radial Leste, tudo, o ônibus ia enchendo, lotando, lotando, ficava insuportável. Foi uma das épocas em que eu mais li na vida, porque eu separava um livro e ali eram duas horas de leitura. A volta era uma volta mais rápida, era uma volta com mais escuridão, com menos luz, já dificultava um pouco a leitura. Mas foi uma época em que eu li muito, porque eu sentava no ônibus por volta de 17 horas e chegava no local da aula às 19. Ora, essa experiência, um rapaz que não tinha nem curso superior, nem nada, dando aulas de alfabetização de adultos, muito impressionado por aquelas pessoas que estavam ali numa favela, numa favela, querendo aprender. E isso, então, me marcou muito. Isso ainda no regime militar. Ainda no regime militar. E a escola era deles, porque a prefeitura, o governo, não dava chance a eles de terem uma escola. Não existia essa questão que nós temos hoje desse direito à escola. Isso não existia. Então, era uma construção deles. A igreja ajudava, a igreja católica ajudava muito. Principalmente porque, na época, me parece que existiam dois ou três bispos muito progressistas na igreja católica. Um deles era o Dom Paulo Evaristo Armes. O outro era o Dom Angélico Bernardino. Enfim, eram pessoas excepcionais que acreditavam no povo, no poder da população, na questão da população superar suas condições de vida. E era apenas uma forma que eu encontrei de ajudar, uma forma de colaborar, de me entrosar na cidade grande. Mas acabou me marcando. E, em seguida, eu fui para o curso de geografia, na USP, e logo no segundo ano surgem. A carência de professores sempre foi uma carência muito grande. A minha intenção, confesso, nem era me voltar para a área da licenciatura, da área da docência. Mas o pedido era muito grande. O Estado te seduzia. Não, você está no segundo ano, mas você já pode vir dar aulas. Venha dar aula, nós precisamos, é muito fácil. Uma carência de mão de obra mesmo. Uma carência de mão de obra. Então, eu entrei nessa e não saí mais. A sua formação acadêmica começou com o curso de geografia. Na verdade, eu fiz um período de turismo. Eu sou técnico em turismo, pelo Instituto Mackenzie. E, em seguida, eu fui para a graduação superior com o curso de geografia pela USP. Um curso de bacharelado em geografia. Por isso que eu digo, eu, de formação, sou geógrafo. A questão era nem ficar no gabinete e nem ficar totalmente no campo. Então, meio termo, quer dizer, um pouco no gabinete e um pouco no campo, era a geografia. E a geografia estava em ebulição. Os grandes teóricos da geografia, os grandes geógrafos que o Brasil conheceu recente, estavam em evidência. Nós tínhamos o Milton Santos, que estava retornando ao Brasil, que foi o maior geógrafo que o Brasil teve. O Aziz Nassib, a Bissab, um dos grandes geógrafos que o Brasil teve, grande intelectual. O Armando Correia da Silva, o Carlos Augusto Figueiredo Monteiro. Isso, para citar alguns, eu posso esquecer. E os de São Paulo, os que estavam lá na Universidade de São Paulo. Mas no Rio de Janeiro, Rui Moreira, Carlos Walter, enfim, os grandes geógrafos das décadas de 1960, 1970, 1980, eles estavam transformando a geografia. À medida que a própria sociedade brasileira foi se transformando, as ciências, os diversos ramos do conhecimento, a história também estava passando por um momento muito interessante, mas em especial a geografia, porque a geografia soube, naquele momento, a geografia soube perceber. Seria dar uma guinada para o lado social, não foi isso? Isso, exatamente. O lado humano, o lado social. Perceber que o ambiente não era apenas uma questão física, mas também uma questão econômica, social. Até que ponto a sua vivência lá, as margens de um rio poluído, de um ar poluído, e o próprio curso de geografia influenciou na sua opção pela causa da ecologia, a causa da defesa do meio ambiente? Bom, eu sempre tive muita familiaridade. Fui criado numa fazenda aqui no interior, em Uberaba. Passava as férias, passava todo fim de semana na fazenda. Quer dizer, então, rios, mato, bichos, isso sempre fez parte do meu cotidiano. Mas, por outro lado, sem dúvida, o confronto, o contraste que a gente verifica em São Paulo com a poluição, com a grandiosidade, com a expansão urbana. Sando cerrado, uma mata de prédios. Isso tudo, sem dúvida, influenciou muito. E também, mais uma vez, o momento, porque foi o momento, por exemplo, em 1972, da primeira grande conferência convocada pela ONU a respeito do meio ambiente, que aconteceu em Estocolmo, diversas associações de geógrafos, de agrônomos, de biólogos, estavam se mobilizando em favor de um ambiente mais saudável. Então, tudo isso influenciou. Então, essa questão do ambientalismo, do naturalismo, enfim, essa preocupação com o meio ambiente, com a natureza, é uma preocupação que está presente na minha geração, é uma preocupação que faz parte, deveria fazer parte de mais gente. Professor, no próximo bloco nós vamos falar um pouco a respeito da sua defesa pelo meio ambiente e também das alternativas que o Iberaba tem para a água. Aliás, o senhor é o autor de um dos livros que aborda exatamente essa questão da água em Iberaba. Fique ligado no canal Câmara 61.3, já já a gente volta com conexão. E aí E aí E aí